Gabigol pode voltar ao futebol europeu em 2023, Kante pode deixar o Chelsea e o Corinthians se pronuncia sobre a situação de Uri Alberto. Esses aqui são apenas os destaques da edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar também pra você como está a situação de renovação contratual do atacante Dudu com o Palmeiras. Vou mostrar também pra você o novo time do técnico Jorge Sampaoli. Então já sabe, esse vídeo tá recheado. Fica até o fim porque tenho certeza que você vai gostar e vai sair daqui também muito bem informado. Então, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você vai conferir comigo agora após a vinheta. Antes da gente começar eu tenho um recado pra você. Você quer comprar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí? Então você tem que conhecer a loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Lá você tem acesso a camisas de altíssima qualidade, um preço muito mais acessível do que você vê por aí. E detalhe, eles entregam pra todo o Brasil com um preço também muito acessível. Então se você quiser garantir sua camisa nova de um time brasileiro, um time europeu, até mesmo da seleção pra Copa do Mundo, só clicar no primeiro link da descrição pra poder conhecer o site. E na hora das suas compras, utilize o cupom VINIVINER, que vai garantir pra você 10% de desconto. Qualquer dúvida que você tiver, a Maestro das Peitas pode tirar pra você. Basta chamar eles no WhatsApp, nesse número que eu tô deixando, aqui na tela, e vou deixar também na descrição. Nós vamos abrir a segunda edição dessa quinta do Mercado da Bola pelo futebol da América do Sul, com um jogador que deve trocar o Nacional do Uruguai pelo futebol norte-americano. Esse jogador é o histórico atacante Luiz Soares, de 35 anos, que jogou muita bola no Barcelona, muita bola no Liverpool, e hoje tá no Nacional, que é o seu time de coração. O Soares chegou ao Nacional há pouco tempo, e deixou bem claro que estava chegando apenas pra pegar ritmo de jogo, pra ir pra Copa do Mundo. Nesse meio tempo que ele tá no Nacional, em 11 jogos, ele marcou 4 gols e deu 3 assistências. Mas detalhe, o contrato dele com o Nacional acaba agora em dezembro. Então qual será o destino do Soares pra 2023? Bom, pelo menos o que garante a RAC1, é de que ele decidiu jogar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, a partir da próxima temporada. Então ele pode em breve jogar com o Douglas Costa, com o Tichari Fernandes, com o Riqui Puig, com quem ele já jogou no Barcelona. Lembrando, não é nada confirmado ainda. Informação da RAC1 é de que, ao final do seu período no Nacional, ele pensa já numa ida para o Los Angeles Galaxy. Agora partindo pro futebol brasileiro, a gente vai comentar a situação atual do atacante Yuri Alberto, de 21 anos, do time do Corinthians. O Yuri chegou a pouco tempo pro Corinthians, sendo emprestado pelo Zenit da Rússia. O Zenit havia contratado o Yuri do Internacional, porém ele acabou não ficando muito tempo no futebol russo por conta de toda a situação que envolve a Rússia e a Ucrânia. Então pra ele não ficar muito tempo sem jogar, ele foi emprestado ao Corinthians, e tem até o momento um bom rendimento com a camisa do time alvinegro. Em 19 jogos, Yuri Alberto marcou 8 gols e colaborou também com uma assistência. Esse empréstimo dele, do Zenit, ao Corinthians, tem validade até junho de 2023. E pelas suas recentes boas atuações, a torcida do Corinthians agora vive a expectativa do Yuri Alberto ser ou não ser comprado em definitivo pra próxima temporada. E hoje, o presidente do William Monteiro Alves finalmente quebrou o silêncio e comentou um pouquinho a respeito da situação do Yuri. Entendemos a ansiedade da torcida, a necessidade de alguma posição, que é normal no futebol, mas cada coisa na sua hora. O Yuri chegou há uns 3 meses. Lógico que interessa manter um jogador desse, mas não é o momento de pensarmos nisso agora. Vamos ver mais pra frente. Dependem de muitas coisas a aquisição dele. Os valores são muito altos. Vontade temos. Mas vamos aguardar o momento certo. O contrato dele vai até o meio do ano que vem. O país lá vive em guerra ainda, infelizmente. Então muita coisa pode acontecer. Não vamos antecipar etapas. Mas é um desejo que ele continue. Vale lembrar que se o Corinthians realmente quiser contratar o Yuri Alberto em definitivo, eles vão ter que desembolsar valores altíssimos. A negociação deve passar da casa dos 100 milhões de reais. A final é um jogador de 21 anos que o Zenit contratou em janeiro por 149 milhões. Então eles não vão deixar ele ir pro Corinthians por menos de 100 milhões. Enquanto o Corinthians é cauteloso quanto à permanência do Yuri Alberto, o Palmeiras vai com tudo pra tentar renovar o contrato do atacante Dudu de 30 anos, que no momento tem contrato com o Alve Verde até dezembro de 2023 e é com certeza uma das peças mais importantes atualmente na equipe do Abel Ferreira. O Dudu tem contrato, como eu disse, até o final do ano que vem e vinha nos bastidores negociando a sua renovação com o Palmeiras. A princípio ele queria 4 anos de contrato, já o Palmeiras queria dar apenas 2 anos. Informação que vem agora da ESPN Brasil é de que o empresário do Dudu, o André Cury, conseguiu chegar a um acordo com o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros. E as partes acabaram chegando a um acordo em 3 anos de contrato. Então agora, quando passar essa reta final decisiva do Brasileirão pro Palmeiras, aí eles vão realmente oficializar essa renovação do Dudu por mais 3 anos. Lembrando que ele tá no Palmeiras desde 2015 e nesse período já conquistou 8 títulos. Na atual temporada, em 59 jogos, marcou 9 gols e deu 10 assistências. É um cara que mesmo que às vezes os números não representem, que ele colabora muito pro time, ele é um cara que a torcida gosta muito e muito do jogo do Palmeiras. Passa pelos pés do Dudu. Entrando agora no futebol europeu, nós vamos falar sobre um dos jogadores com certeza mais queridos do futebol mundial. O volante francês, Angolo Kanté de 31 anos, que joga no Chelsea. Acontece que os dias de Kanté jogando no Stamford Bridge podem estar chegando ao fim. Afinal, o seu contrato com o Chelsea tem validade apenas até junho de 2023. E a informação que foi trazida pelo portal Futmercato é de que o Kanté tá pensando seriamente em ir embora do Chelsea. Ele não conseguiu chegar até o momento num acordo pra renovar o seu contrato com os Blues. E ele acredita que o Chelsea não vai dar pra ele o que ele tá pedindo pra renovar. Dessa forma, ele já considera assim uma saída ao final do contrato. Lembrando que na qual temporada ele jogou em apenas duas partidas porque ele passou um período lesionado. Então qual é a posição do Kanté? Ele aceita sair do Chelsea, mas ele não quer se mudar de Londres. Então isso pode ser uma oportunidade pra times como Arsenal e Tottenham tentarem sua contratação. Um time que tem muita vontade de contratar o Kanté é o Paris Saint-Germain. Mas nesse momento o Kanté não tem interesse em uma volta ao futebol francês. Saindo da Inglaterra, vamos agora para a La Liga. Vamos para o Campeonato Espanhol. Onde o Sevilla anunciou nessa quinta-feira o retorno do técnico argentino Jorge Sampaoli de 62 anos. Sampaoli já havia treinado o Sevilla alguns anos atrás. Então ele está de volta agora após 5 anos. Lembrando que ele tinha feito um ótimo trabalho na temporada passada no Olympique de Marsella da França. Antes disso, no Brasil, treinou o Santos e depois o Atlético Mineiro. Então ele volta ao Sevilha e vai ter contrato até junho de 2024. Ele chega para substituir o Nayemiri. Aproveitando então esse gancho que o Sampaoli voltou a treinar o Sevilha, a gente encerra agora o vídeo falando sobre um pedido de contratação feito pelo Sampaoli. Especialmente os torcedores do Santos e do Atlético Mineiro sabem que no período em que o Sampaoli esteve no Brasil, ele sempre pediu muitos reforços e ficava bem irritado quando esses reforços não chegavam. Até por isso ele não quis permanecer no Olympique de Marsella na temporada passada. Apesar do bom trabalho que foi executado, ele queria muitas contratações para tentar fazer o time fazer uma boa campanha na Champions. Como essas contratações não viriam, então ele pulou do barco. Agora ele chega ao Sevilha e a informação que foi dada no programa El Chiringuito, lá da Espanha, é de que ele mal chegou ao Sevilha e já pediu de 4 a 5 contratações. E a informação do El Chiringuito é de que um desses nomes pedidos foi do atacante do Flamengo, Gabigol. Gabigol, de 26 anos, tem contrato com o Flamengo ainda até o final de 2024. Na atual temporada pelo Mingão, em 58 jogos, marcou 28 gols e deu 5 assistências. Então o Sampaoli quer contar com ele no Sevilha para 2023. Lembrando que eles nunca trabalharam juntos. O Sampaoli foi apenas rival do Gabigol enquanto ele treinou o Santos e também o Atlético Mineiro. Lembrando que o Gabigol já teve uma passagem pelo futebol europeu. Ele jogou de 2016 a 2018 por dois times, a Inter de Milão e depois pelo Benfica. Nesse período jogou apenas 15 jogos e marcou apenas 2 gols. Então fica o questionamento. Será que seria uma boa o Gabigol aceitar voltar para a Europa, jogar na Espanha e ser treinado pelo Sampaoli? Põe nos comentários, quero muito saber qual é a sua opinião. Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Segunda edição do Mercado da Bola para vocês. Espero profundamente que cada um tenha gostado e não se esqueça, se tiver gostado, deixa o like porque ele fortalece muito o trabalho aqui do canal. Se inscreva para todo dia receber todas as novidades. Compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E não se esqueça, você que quiser comprar camisas de times e seleções com qualidade, preço justo e entrega para todo o Brasil, só clica agora no primeiro link da descrição para você conhecer a loja parceira, a Maestro das Peitas. Lembrando que lá já tem disponível a camisa 1 e 2 da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Vainir aqui, valeu, falou e fui!